Salve, salve família! Como é que vocês estão? Beleza? Eu Zera na área com mais um vídeo para vocês. Falar de uma coisa muito séria que anda acontecendo no MIR. Está atrapalhando muito o jogador, está farmando o seu Dark Steel e está evoluindo no jogo. Não vamos nem falar daquele jogador que só entra no jogo simplesmente para farmar. Chegou num ponto onde os bots atualmente estão atrapalhando muito, muito mesmo a pessoa que quer progredir no jogo. E eu estou falando daquela pessoa que é free to play no seu personagem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que anda acontecendo atualmente no MIR, certo? E, sinceramente, é isso que está acabando com o jogo. Se eles não tomarem uma atitude e falarem, ó, vamos colocar um anti-cheat, vamos começar a ser mais transparente com a comunidade, porque eu acredito que eles não estão sendo transparentes o suficiente com a comunidade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo no jogo. Podem ver que o meu boneco aqui tem um set legal, é level 40, level 44, 40 de força. Tem um set azul ali, já está bom. Mas, mesmo assim, eu não consigo farmar Dark Steel. E aí Tchau 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 Tchau